Fora de Corban por aqui E Rô, eu nunca vi Uma audiência como a que tu tem Aqui com os pequenos Porque basta a Rô Vir que eles já querem Gravar com ela, é uma coisa impressionante Tu tem mel, não é? Com eles Ah, mas é que é recíproco, né? Eu sou cachorreira, eu tenho dois lá em casa Também que são os amores Me diz uma coisa, Rô A Corban, esse ano, fecha o ano Com chave de ouro, não é? Sim, nós só temos a agradecer Na verdade, assim Porque ele foi um ano de desafios Porque a gente tá Eu tava olhando hoje, nós estamos fechando um ano de feminíssima É verdade A gente começou acho que em janeiro, né? Isso E teve um ano depois Que realmente a gente tem muito A agradecer, né? Então assim, mas a gente fecha com chave de ouro Porque aprendemos bastante, né? Foi um ano de muito sucesso Estamos nos aperfeiçoando também, né? E crescimento também, não é? É verdade E assim, mas com certeza Isso se deve ao comprometimento Ao trabalho da Corban A essa vontade que a Corban tem De satisfazer os seus clientes, não é? Porque o que a Corban não tinha A Corban acaba tendo Só pra agradar o cliente Isso é muito importante, não é, Rô? Sim, porque é tão bom Quando a gente é surpreendido Positivamente, né? Diante de uma contratação De um trabalho E esse é um dos desafios Que a gente tem E que a gente tem conseguido Se superar Porque a equipe Evoluiu bastante A equipe se aperfeiçoou bastante Mesmo a gente tendo Que ampliar a equipe Então acho que a gente Tá com uma equipe muito boa Então a gente tem Só agradecer ao público E ao pessoal O trabalho de vocês, né? Porque também Não adianta o público Chamar e não ter É verdade Um trabalho bacana Então o crescimento se dá O boca a boca é poderosíssimo, não é, Rô? E me diz uma coisa Vocês já estão com a agenda fechada agora Pra entregas até final de dezembro Sim Mas pra janeiro já abriu, não é? Pra janeiro já abriu A gente continua trabalhando A gente tá desenvolvendo projetos Agendando remodelação A gente tá trabalhando normal Só a partir Vamos entregar Executar agora A partir de janeiro Sim, dá pra chamar agora Pra garantir já A entrega em janeiro Isso Seja no litoral No interior Aqui em Porto Alegre E pra quem está nos vendo aqui Pela primeira vez A Corban funciona quase Com aquela marcenaria De antigamente A marcenaria do interior Onde a gente conhece o dono Não é? Sim O dono vai pessoalmente Na casa da gente Que no caso é a Rô Sim E isso é assim Um tanto assim até mágico Porque tu acredita Que tem cliente Que a gente chega E eles nos esperam Com um cafezinho É muito bacana É assim É todo um Não tem como assim Tu não dá o teu melhor Naquilo Com certeza E a Rô vai pessoalmente Gente Na sua casa Ela alinha tudo Ela acompanha tudo Que dá muita segurança Na hora que a gente encomenda E a Corban Faz um trabalho Muito bacana De remodelação O que que seria A remodelação A remodelação É tu atualizar Ou modernizar Aquele móvel Que tu já tens E que tem Uma qualidade boa Que não vale a pena Se desfazer Sim Não é a Rô? Trazendo uma frente nova Pra uma cozinha Trocando as ferragens Ajustando as ferragens Não é? Seja cozinha, banheiro Dormitório Qualquer ambiente da casa Não é? Isso Mudando a cor Mudando o espaço interno Que as vezes A pessoa quer incluir gaveta Ou incluir cabideiros Ou incluir prateleiras Isso tudo a gente faz É E o que é bom Gente Disso É que isso ajuda a gente A organizar Melhor a nossa casa Não é? Porque é impressionante Como um móvel Que tem lugar pra tudo Certinho Ele nos mantém organizados A hora E a gente E já tá mais do que provado Que aquilo que tá organizado Dentro de casa Também deixa A nossa cabeça É verdade Organizada Não é? A gente consegue Ficar mais organizado Ficar mais produtivo Quando tu tem a tua casa organizada E a Corba ajuda nisso Se a gente ajuda nisso Sempre respeitando A tipologia Assim do cliente Claro As vezes o cliente diz Ah, eu gostaria de fazer isso Mas eu sei que não dá Olha pra gente não fazer É se realmente não tem jeito É Porque a gente tenta Atender sempre É isso aí, gente Então Quer dar uma remodelada Na sua casa Quer atualizar a sua casa Principalmente no litoral Onde os móveis sofrem Também com a maresia Não é? As ferragens sofrem muito No litoral com a maresia Não é? Sim, ela acaba oxidando Né? Com essa maresia E a gente tem que Manter os nossos móveis Afinal Tudo custa muito caro Pra gente ir trocando Toda hora Não é? E a Corba ajuda Nesse processo Com a presença da Rô Pessoalmente Isso é maravilhoso Porque a Rô é uma querida E a Rô se coloca No lugar da gente Isso que é bom, né? Sim Só ligar na Corba Marcar E agendar E garantir o seu espaço Já pro ano que vem Então em janeiro Estamos de aniversário De um ano De feminíssima Em janeiro Estamos de aniversário De um ano De feminíssima É isso aí, Rô Semana que vem Tem mais Corban Pra você Mas não espere Chame a Rô Na sua casa Na sua casa